Os intercambiários do projeto Botafogo Academy têm mostrado em campo a evolução do trabalho realizado no CT Manoel Leão com jovens do Benin, China e Cazaquistão. Na última semana, os meninos intercambiários do Benin e do Cazaquistão realizaram amistosos contra equipes da cidade de Porto Ferreira e foram muito bem. Os africanos, que estão treinando em Ribeirão Preto desde o início deste ano, venceram por 7 a 1, enquanto que os asiáticos, que já estão se aperfeiçoando no programa botafoguense há três temporadas, golearam por 7 a 0. A evolução técnica, tática e física dos intercambiários demonstrada dentro de campo é destacada pelo coordenador do projeto Botafogo Academy. O Botafogo faz um trabalho muito bom, tem um trabalho da China, muita gente já passou no intercambio fazendo os trabalhos e é um trabalho muito interessante. E a gente tenta realmente passar o que a gente sabe, o que a gente estuda também para poder estar inovando e dando para esses garotos. E a gente fica contente que realmente eles têm a evolução. Entre os meninos cazaques, destaque para o Meia Faruk, de 17 anos, que já recebeu convocações para defender a seleção sub-17 do Cazaquistão. Já aprendemos muitas coisas no futebol, aprendemos muitas coisas do treinador professor Watson. Ele é bom treinador, ele deu técnicamente, tácticamente, deu muitas coisas, várias coisas. E depois do jogo hoje, nós ganhei 7 a 0, eles fizeram 4 gols. O jogo foi bom, bom, tranquilinho. Se os jovens do Cazaquistão já estão terminando o ciclo de 3 anos de aprendizado em solo guibeirão pretano e praticamente prontos para seguirem as carreiras, os beninenses, mesmo com pouco tempo de trabalho, também já mostram os frutos da evolução com os treinamentos diários. Eu quero jogar aqui no Brasil porque o Brasil é muito bom, tem muito futebol, o futebol é melhor aqui. Eu quero ficar aqui para o jogo no Brasil porque o Brasil tem muitos jogadores melhores, como Neymar, Kaká, que são os melhores jogadores do mundo. Eu quero ser como eles. O futebol e a alegria apresentados pelos intercambiários do Botafogo Academy mostram que os meninos têm muito futuro pela frente no futebol. E aí E aí E aí